Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. Agora uma pergunta. O que te leva a vender uma ação? Eu vi o Luiz Barsi uma vez comentando de que ele não é fã, não gosta de vender patrimônios, né? Eu vi uma declaração dele até um pouco antiga. Você compartilha desse pensamento ou não? Em alguns pontos você, não, essa empresa eu vou vender agora, vou fazer um rebalanceamento ou vou sair porque ela já não está trazendo os resultados que eu gosto. Qual o seu perfil? Uma das grandes vantagens do acionista pessoa física em relação ao fundo é que o acionista pessoa física não tem estatuto. Não tem a obrigação de rebalancear. Então grandes fundos precisam seguir ali regras, inclusive de patrimônio líquido, enfim, diversas regrinhas ali do estatuto. Que eles precisam rebalancear, entregar uma rentabilidade X para conseguir performar, enfim, poder cobrar a sua taxinha de administração tranquilamente no final do ano. Você não tem essa obrigação. Então veja que rebalancear, ou seja, você muitas vezes acaba vendendo um papel excelente só porque ele simplesmente subiu. Não quer dizer que ele vai parar de subir, ele pode continuar subindo, não necessariamente cair, né? E você acaba vendendo geralmente ativos bons e troca por ativos ruins que ficaram para trás. É isso que geralmente ocorre. Então como que ocorre o rebalanceamento? Dando o exemplo de novo da minha carteira. Hoje 48% da minha carteira é BB Seguridade. Pode parecer loucura? Pode parecer loucura, mas daqui a pouco não vai ser mais. Hoje eu não estou comprando mais BB Seguridade, eu já atingi minha meta. Estou olhando para outras coisas. Daqui a pouco vai ser outra empresa, outro setor e naturalmente ocorre um rebalanceamento. Percebe que eu não vou me desesperar, se amanhã a ação volta para os 35 reais que esteve no ano passado, eu não vou sair vendendo. Ai não, porque agora realmente desbalanceou aqui e vou vender. Não, continua sendo um papel muito bom que pode ser que eu não veja de novo a 18 reais. Então a gente não vende papel bom, a não ser que perca fundamentos. E aí você se pergunta, poxa, uma empresa que palatinamente vem se perdendo aí estrategicamente, não consegue mais pagar dividendos por uma opção ou porque, de novo, não está conseguindo mais. Aí você começa a reavaliar. Outra situação também, essa acho que é a mais grave, você realmente pode vender aí e fazer alguma troca inteligente na sua carteira. Outra possibilidade, já ocorreu, mas é bem raro, bem raro mesmo, é alguma empresa ali que, poxa, chegou muito próxima do seu valor justo, não está pagando mais tão bons dividendos, você tem uma outra ali meio esquecidinha, custando bem mais barato, que você poderia trocar, por exemplo, uma ação dessa que você tem na carteira, duas daquela que está lá esquecidinha e que vai pagar bons dividendos. Mas que está esquecidinha, mas está ligeira, né? Está ali dando aquela olhada, né? Exatamente, mas que é uma boa oportunidade também. Então, raramente a gente faz esses movimentos de troca, geralmente não saímos completamente do papel, realiza uma parte do lucro, compra um pouquinho da outra, e aí espera vir a rentabilidade. Rentabilidade é consequência de uma boa escolha, né? A escolha competente de uma carteira. Então, a rentabilidade, assim como a diversificação, ocorre como consequência natural. Então, eu não vejo por que essa grande necessidade de rebalancear a carteira, por exemplo.